Mas, aos meus olhos, por exemplo, o jogo de ontem, acho que foi um jogo onde a nossa equipe se comportou muito bem. Não deu chances ao adversário, 90 minutos praticamente pressionando, não sofremos sustos. Então, acho que para uma equipe que está se remontando, acho que isso é muito importante. E aos poucos as coisas vão acontecendo para, aí sim, ganhar um jogo com mais gols de diferença e assim vai. E se a gente te perguntar agora se você quer jogar no domingo, é normal o jogador ser politicamente correto, né? Você quer jogar, mas vai depender do departamento físico e tal, mas a torcida não é politicamente correta. Você acha que o torcedor entenderia um time reserva e um clássico, mesmo que seja pelo Campeonato Paulista, tendo um jogo de Libertadores? Não, a gente tem que pensar pelo seguinte, né? Nós temos um elenco qualificado, né? Então, o Tite sempre fala isso, que ele quer deixar todo mundo pronto para todas as situações. Então, tenho certeza que o time que for entrar domingo, independente se foi o mesmo de ontem ou não, tenho certeza que todo mundo vai entrar e vai corresponder, né? Porque o nosso elenco tem qualificação para isso, né? E a gente sabe, se tratando de um clássico, todos os jogadores querem jogar, né? E a gente vai, independente do time, tentar fazer um grande jogo lá como a gente vem fazendo para conseguir a mesma vitória. Fagner, no começo do ano, com tudo que estava acontecendo, com os jogadores saindo, o Tite sentado nessa cadeira, disse que o Corinthians não deveria ser considerado um dos favoritos. Diz que estava um pouco abaixo naquele momento. E o ano começou e o Corinthians não perde para ninguém. Está na frente nas duas competições. Você acha que o Corinthians já mostra, sim, que deve ser considerado o favorito? Eu prefiro deixar o favoritismo para os outros. Eu sou da opinião que, quanto mais quietinho nós estivermos, mais pé no chão a gente estiver, mais chance a gente tem de chegar lá na frente. Então, eu prefiro continuar pensando jogo a jogo, pensando no próximo treino, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa, como equipe, ir se consolidando. E, quem sabe, lá na frente, a gente tenha uma resposta mais concreta para te dar a respeito de favoritismo. Mas, eu prefiro deixar para as outras equipes. Agora, o Corinthians, você acha que já passa a imagem diferente daquela que passou no início do ano? O respeito, entre aspas, que os adversários têm, já aumentou por vocês? Ah, eu acho que a camisa do Corinthians, em si só, ela já tem um respeito muito grande, né? E, eu acho que, com a saída de inúmeros jogadores que fizeram um excelente campeonato no final do ano passado, no ano passado, é claro que o questionamento iria acontecer, muitas dúvidas ficaram no ar, se a equipe ia conseguir manter o mesmo ritmo de jogo, o mesmo padrão, né? E, as coisas estão caminhando de uma maneira muito boa, né? Como eu falei, o importante é você estar ganhando, para você ter a tranquilidade durante a semana, para você poder trabalhar, né? E, eu acho que o dia a dia tem sido muito bom, né? Para que a equipe consiga, né? Criar a sua cara, a sua nova cara, né? E conseguir os resultados. Isso tem sido muito importante. Obrigado.